Não, peguei, peguei! Xala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser um minigame! Exatamente galera, vai ser uma mistura de minigame com competição Porque hoje vai ser um esconde-esconde diferente Muito mato, tem um diferencial Eu vou explicar pra vocês como vai funcionar Eu vou ser o pegador e vocês aqui, a Laís, o João, a Ana Mosconi e a Amy Eles vão pegar e vão sortear, fora ali óbvio da minha visão, eles vão sortear uma cor E aí vocês vão ter que pegar uma roupa dessa cor e vocês vão ter que se camuflar em algum lugar Então por exemplo, se a pessoa tirar azul, ela vai, sei lá, ó, que é azul por exemplo Camuflar na cima Exatamente, ela vai ter que se camuflar em lugares que tenham a ver com aquela cor E aí obviamente ela vai ter que estar vestido com aquela cor, fechou? Então basicamente é isso, e aí eu vou vendo quem eu acho, né? Quem que eu consigo achar E o último a ser encontrado, o último a ficar camuflado, vem-se Então basicamente esse é o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like 100 mil likes é a meta, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo, não percam, tá? Só vídeo massa, só vídeo top, só vídeo da hora E é isso aí, lembra também de seguir a gente aqui Segue, 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 segue pra vocês ficarem ligadões em tudo, fechou? Então é isso aí, tamo junto demais E agora vocês vão selecionar as cores de vocês, fechou? Ai, como é que não tira rosa? E eu, rosa, rosa, vai ser difícil Então eu vou ficar ali esperando eles tirarem as cores Quando vocês tirarem, vocês já vão lá se trocar e já podem se esconder, fechou? Então bora lá Bom gente, estamos aqui já com a cumbuca Com a famosa cumbuca Cumbuca branca Vamos mexer E agora tá aqui as cores, agora, João, você já tirou? Já tirei Cada um tira a sua É, cada um tirar a sua Agora vai, tira dois não, né? Ai amiga, tem duas aqui Ah, obrigada, viu? Vai, vamos abrir, vamos abrir Pera aí, de uma vez, nós todos, de uma vez Eu já sei onde eu vou me esconder Caraca, preciso de pensar, hein? Nossa, já sei onde eu vou me esconder Pode falar pra eles? Pode, né? Pode, né? Pode, cara Enfim, eu vou mostrar o meu O meu foi branco Nossa, isso é difícil Nossa, amiga, o senhor é bem difícil O meu foi ao contrário Eu tô no pensar O meu foi preto Ai, os opostos Onde você vai? Você não sabe onde você vai? Também é difícil O preto, não sei O preto, o seu é O seu é O seu é cinza Nossa, amiga Não, amiga É o sofá Tá, amiga, tá no sofá então Eu adoro ficar dormindo Posso dormir de algo estilo E o seu é verde? É meio difícil também Amiga, você pode falar Tem a mebla Aquela mebla gigante Que tem que pegar Mas também tem uma parede É, eu vou ter que pensar Vou ter que pensar qual que é melhor Enfim, agora a gente vai se trocar Colocar as cores Sorte que eu tenho roupa cinza Nossa Nossa Minhas roupas são tudo cinza Pra ter branco Eu vou colocar as roupas de impresso Se a gente tiver branco Eu me empresto Meu Deus, eu trouxe uma Ai, amiga, eu tenho um branco Pra emprestar isso aí Eu também trouxe uma cacão verde Agora a gente vai se trocar E já se esconder Bom, gente Eu já estou aqui De branco Ó meu look Todo branco Gente, até o chinelo é branco Eu coloquei o look inteiro, entendeu? E agora eu preciso achar um lugar Pra eu poder me camuflar Com a minha roupa branca Então eu pensei em que? Na banheira, gente Por isso que estou aqui no banheiro Das meninas Banheiro das meninas não Mas é porque a gente sempre usa mais banheiros Ó, é aqui onde eu vou me camuflar Nessa banheira, gente Mas eu pensei em colocar Um lençol por cima Assim, só pra dar uma amiguézinha Pra não ficar tão exposto aqui Mas eu vou tentar Vamos ver se eu vou caber aqui Misericórdia Nossa Nossa Ah, tô de boa Você consegue me ver aqui? Mas eu vou colocar o lençol, gente Acho que eu vou colocar o lençol Pra ficar bem camuflada Mas enfim Aqui vai ser meu lugar Onde eu vou me esconder Bom, galera Agora é minha vez E olha só a roupa que eu coloquei Tcharam Estou toda camuflada de cinza E eu tava na dúvida Se eu vou me esconder Lá naquela cortina Ou no sofá E eu acho que vai ser no sofá Porque eu vou ficar mais confortável Entendeu? Então o que eu pensei? Vou entrar Acho que atrás das amufadas Assim, ó E vou falar pra galera da produção Me ajudar Dá uma amigué Tipo, eu deito assim E a gente faz tipo assim, ó Coloca um monte de almofada aqui Entendeu? Para disfarçar E eu acho que vai ser muito legal Me disfarçar de sofá Me vesti de verde Pra me esconder aqui, ó Atrás das plantas, né? Acho, estou confiante Que ele não vai me ver Porque eu vou pegar E ficar bem agachadinha Aqui atrás das plantas Ali tá batendo um sol Tá um tom meio verde Da minha roupa Vamos ver no que que vai dar Deixa eu ver Aqui, ó Vou ficar bem agachadinha Bom, galera Como eu tirei a cor preta Cara, eu tive um trabalhinho Né? Pra achar alguma coisa Que desse pra não cabuflar E eu achei Esse pedaço aqui de lona Tá? Eu, obviamente, cortei E pregui ali Grampi Pra ficar esticado Aqui em cima E pra eu poder fazer Isso aqui, ó Assim Ainda vou tampar as mãos aqui Mas é basicamente isso Eu até que demorei Né? Pra achar um lugar Bom É o suficiente pra Pelo menos não sou o primeiro A ser pego Mas achei Então agora é só esperar Né? A hora que o Pedrão for Correr atrás aí do pessoal E torcer pra ele não achar Né? Passar batido aqui Mas é isso, galera Bom, galera Vamos lá, então Todo mundo já se escondeu Já deu tempo E agora é o momento De ir atrás Sabe qual que é o problema? Eu não tenho a menor ideia De qual é a cor De cada um Então assim Eu vou ter que realmente Procurar bem Né? Em todos os lugares Então Vamos lá Até porque Meu Eu tenho que prestar atenção Que o objetivo do vídeo É se camuflar Então Sei lá, né? Se a pessoa tira um marrom da vida Ela pode se Pode entrar aqui Pode ficar deitada Na terra Coisas assim Então Nossa senhora, mano Pela primeira vez Eu não sei por onde Eu começo a procurar Mas vocês perceberam que a gente Foi lá pra baixo Justamente pra O pessoal ter mais espaço E tal Né? Pra poder se esconder Mas Eu tenho que fazer o seguinte Cara Eu tenho que pegar E Pensar que É É um esconde-esconde Entendeu? Então eu tenho que achar as pessoas E tal E E pronto Né? Porque se eu ficar Pensando muito em cor E não sei o que Aí eu já vou me Me perder Atrás da cortina Não Certeza absoluta Que deve ter gente lá no No segundo andar Ai mosquito Quase que entra na minha cara Certeza que tem gente No segundo andar Aqui ó Será que alguém tirou um Um verde Um azul Né? Não Vamos dar uma olhada ali fora Galera Vamos dar uma olhada aqui pra fora Porque se não tem ninguém Atrás do mato Não Dá uma olhada aqui Nessa salinha Aqui Dá pra se esconder Tá Ninguém Aqui dá um medo Porque imagina Tem um morceio aqui Peguei 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 O primeiro Peguei o primeiro aqui ó Nossa Nossa velho Nossa mentira Que eu fui o primeiro Te juro Te juro Galera Tipo assim Se você tivesse ficado assim ó Eu não tinha de ver É não Só que eu não tava ouvindo Você tava falando baixo Não Coloca a blusa Coloca a blusa e fica ali Eu vou mostrar A hora que ele fez assim ó Que ele me viu Cara ele ficou completamente camuflado Dá uma olhada Fica ali onde você tava E coloca a blusa E filma isso Cara Juro Olha isso aqui Sério Dá uma olhada Mano Se Eu te juro Se ele não tivesse com o rosto Vira o rosto aí Se ele não tivesse assim ó Eu não tinha enxergado Mano Do Seu Tá Enfim Então Primeiro ACP Nossa Você deu muito azar É Nossa Você deu muito azar Porque você tava com o rosto tão assim Bom Enfim Agora vamos continuar a procura Vamos dar uma olhadinha aqui Olhadinha aqui Atrás não tem nada Mano Tem uma cor diferente Tem uma cor diferente Tem uma cor diferente Vamos dar uma olhada Se a gente encontrou alguma coisa aqui Ai ai Nossa velho Que susto Achei Uma Samambaia Perdida aqui Uma Samambaia Achei Uma Samambaia Perdida Uma Samambaia Ai Tô morrendo Caraca Eu tava tão Capoclada Porque eu fui ali ó Eu tava ali Aí eu peguei Olhei mano Falei assim Nossa O verde tá diferente Tem um verde diferente aí Aí eu olhei 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 É mas você não olhasse Entregou Essas Essas Vira aí Esses negócios aqui Mentira Entendeu a tua pele Ali entregou a marmita Nossa meu Se fosse mais verde É Agora Já achei dois hein Não acredito Se me achou Eu jurava que você não ia me achar Mano Já achei dois E agora Vamos ver se eu consigo Eu preciso achar ainda A Laís E a Ana Moscone Você não quer falar não? É Vou falar Me poupe meu filho Fala aí velho Depende Você paga quantas Nossa senhora Tá Enfim galera Agora eu vou dar uma olhada lá pra cima Lá no andar de cima Ver se eu encontro alguma coisa Porque falta a Laís E a Ana Cara Eu tô pensando nas cores Que poderia ter né Tipo Sei lá Cor de armário Branco Por exemplo Não Não Lençol Calcama Enfim Tá difícil hein mano Difícil Será que no meu quarto No meu quarto Daria Só que o preto já foi né O preto poderia ser o João aqui Ele pegou e Ele pegou e se escondeu na lona Vamos olhar Não Nossa véi A galera se escondeu bem Ela se escondeu bem Ela também Nada Carolzinha também Nossa gente Que dificuldade Que dificuldade Que dificuldade Tá isso Ah 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 A Mouscou Ah Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aponso A sua cor era branca É Ah vai né Nossa O cara tá vendo a cor branca Não A cor era a rosa Mas Enfim Achei A Mouscou Foi difícil né Nossa E eu falando que você tinha se escondido bem Mas eu me escondi bem né Pelo amor de Deus Uma noite branca, uma banheira branca Você podia pelo menos ter jogado em cima Assim, ó E cobertar a banheira Você ficou com o joelhão pra cima Eu já peguei, já olhei Bom, enfim, Ana Moscone, então Foi encontrada Agora falta a Carol E falta também a Laís, mano Você não quer falar pelo menos a cor delas? Não, mas não tô afim não, para isso Ah, dá a dica aí, a cor Eu não posso Nossa, velho, a cor Bom, enfim, vamos lá Vamos dar uma olhada A gente vai procurando aqui Deixa eu ver Nada Nossa, só faltava ter se enfiado aqui, né Não Achei Achei Carolzinha Enfim Qual perna O que? A Carol tá Você tá me escondida aqui Eu só tava me escondida aqui Eu tô achando que a Carol Tá no vídeo Eu não sei por que eu comecei a achar que a Carol tá... A partir do corredor A Carol está no vídeo Eu tô assim, a Carol Então eu vou procurar a Carol também Ai, eu me escondi É bom Eu escutei assim Vou procurar a Carol Eu me escondi É, eu é Eu me tava me aqui, ó Na parede Caraca, mano Então Ela tentou se esconder no vídeo Entendeu? E aí, enfim Achei também Achei Só a Laís Que loucura Mano Como assim, véi A Carol tava Tipo assim Esperando, né Pra gravar o próximo vídeo E eu Botei na cabeça Que ela tava Tava gravando esse também Minha, nossa Eu tô doido Tá, mas enfim Vamos continuar procurando aqui Eu não dei uma olhada Nesse Tá, vamos ver Ah, mentira Mentira, véi Ai, acho que eu cochilei um pouquinho Meu Deus do céu Eu acho que eu passei aquela cinco vezes Nossa, amiga Você pode Tá gravando ainda Tô até dormindo, parece Ai, meu Deus Ela é a top dos quadros contos Ah, ela até dorme Ela até dorme Ela tem que dormir Nossa, tudo Tá, e eu E eu O que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Não, ué Conta pra mim Eu achei a Carol A Carol nem dar um vídeo? É Como assim? Eu achei a Carol Eu botei na minha cabeça Que a Carol tava se escondendo E aí ela se escondeu E aí eu achei ela Que loucura Ela tava de que cor que ela tava? Sei lá, ué Eu tô de cinza Ela tava de branco Nossa, viajou Mano, eu passei aqui Ah, eu tinha uma pestana aqui Não chegava nunca Ela até fez piso no braço já Coisa horrorosa Coisa horrorosa Coisa cinza Caraca, mano Juro Eu passei aqui umas 5 vezes, velho Juro Eu tô de cara Mas, enfim Então, Laís, você foi a vencedora Foi a última de todas Foi a última A última Por isso que eu tô de cara Porque aqui foi Um dos primeiros lugares que eu passei Eu ouvi Bom, enfim Então, Laís é a vencedora E agora vou reunir ali com todo mundo Pra finalizar esse vídeo Bom, gente Então é isso Laís, você é a grande vencedora Parabéns Eu tô meio lento Eu acabei de acordar O pé demorou muito Até dormir Ai, ai É tipo aquelas pessoas Que vai fazer corrida Com o elevador na escada Vocês nunca fizeram isso Eu fiz, né? E aí eu chegava Corria pela escada Chegava e fingia que tava dormindo Porque o elevador demora muito É bem isso que eu faço Enfim, mas É isso Tá? Eu consegui achar todo mundo Até a Carol Até a Carol Gente, a Carol Tá achando até o que não era pra achar Eu tô de cara Até agora com isso Mano, que engraçado Gente, foi muito engraçado De uma parte do vídeo pra frente Eu falei A Carol tá no vídeo E aí A galera Do nada Do nada Aí, beleza Aí quando eu vou ver Ela tá escondida, né? Uai Você começou a escutar O que eu tava falando É, eu escutei Falta a Carolzinha Ela aí Você falou Eu vou me esconder, né? Ele tava procurando Ela entrou Ela entrou na onda Eu me escondi De verdade Uma sequência de maluquice Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido Tá? Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas É a meta Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Esses são os horários Tá? Lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue lá Pra você ficar ligado em tudo Beijo Pra vocês Bebês lindos Maravilhosos Valeu, falou aí Tchau Não saiu do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Então clica aqui É rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top Clica que é nóis Vai lá